E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World como a foto tá mostrando aí FA18C Hornet FA18C Hornet o título deve ser alguma coisa como decolar de porta-aviões isso aqui não é um tutorial não pessoal é um vídeo curto só para relaxar mesmo só para dar uma voltinha ali então não é nada muito tutorial como diz o outro vamos fazer um videozinho simples e rápido pessoal eu peguei uma missão do DCS aqui fiz umas modificações eu vou usar ela aqui acompanhei naquele esquema não esqueça de compartilhar o vídeo não esqueça de assinar o canal pessoal let's fly vamos voar coisinha simples e rápida bora lá beleza beleza que que tá gritando amigo a asa tá dobrada beleza a esqueci de falar estou no parque em break aqui aqui pessoal e deixa eu ver aqui esse aqui é o maninho que vai decolar daqui a pouco e pera deixa eu ver se eu vejo ele aqui não não F9 tá aqui pera aí só ver esse cara decolar ali primeiro pessoal pera aí ela já vai decolar só para escutar o ronco do motor é para relaxar pessoal relaxar lá vai escuta aí e aí e é filho não é para qualquer um não e tem outro que vai decolar lá mas você já virou show agora minha vez pera aí só configurar os negócios aqui e deixa eu ver se aqui e aí beleza que não é tutorial não é pessoal só um vídeozinho rapidinho só para relaxar pera aí o que mais a é deixa eu ver o peso aqui e deixa eu ver o peso ok já tô indo já tô indo o peso 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 eu tô com 40 mil libras e baixando bom então voltei de colocar o ângulo aqui deixa eu ver se eu lembro aqui são três medidas 44 mil libras 16 graus de 45 a 48 17 graus e acima de 49 19 graus como eu tô com 40 e quanto que eu falei a 40 mil libras então vou colocar o trinho aqui tá marcando 12 vou colocar 16 e você dá zoom aí não né pessoal tá com 12 vou colocar 16 que não é tutorial não pessoal 14 15 16 só para quando ele chegar lá na catapulta ele começa a gritar no meu ouvido pera aí e como eu tô com a asa dobrada aqui o sensor vai gritar aqui viu esquenta não aí pera aí falar para ele que eu tô pedir para de para taxiar requerer laus só que não fala nada né então a gente vai assim é isso aqui mesmo não tem ninguém pousando bora lá e quem tá na pessoa é a asa é só até táxi ali vou pegar a catapulta 3 que não é tutorial não pessoal só para relaxar um pouquinho e que desenferrujar né como pessoal do dcs não atualizou porta-aviões ainda na data de hoje e esse vídeo vai ser postado no mês de abril espereu que até lá o apacho já tenha sido lançado o mês de abril vou colocar pouco vídeo de avião que a ideia é começar a colocar os vídeos do apache e espero eu né você recomendo tá no dia de hoje que eu tô gravando os vídeos e beleza mandou abrir as asas e com e o mouse o clique direito a beleza ela vai abrir e que nem tutorial não pessoal só um vídeo para relaxar beleza beleza aí você vem com o estroco do mouse e empurra ele para frente para travar peraí peraí aqui ó travou a beleza só colocar a câmera na posição aqui tá tudo ok tudo ok para lá tá mandando nem para frente bola para frente e estamos indo vamos conectar ali na catapulta 3 que é um vídeo só para relaxar pessoal não é tutorial não e opa um pouquinho para a esquerda e tá acenando já já ele manda parar tá um vai devagarzinho aí com a mão viu para quem não sabe e aqui não tem jeito sem voltar para trás não e aí 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 e para ter certeza que você não vai ver ele não vai opa mandou parar você não vai ver vídeo real desse jeito não viu e aí só conferir um negócio aqui beleza e a altura do radar mandou baixar o gancho dó da roda e se que tem nome o negante da roda não viu pessoal ok você quer para distrair olha lá corre para lá corre para cá lá dá uma escorregadinha viu viu o macete é o seguinte vai para frente devagarzinho filho como eu disse se errar a passagem ali não tem volta não devagar 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 e fica de olho nele ou então acha um ponto de referência aí quando você tiver conectado e geralmente essa parte aqui é automática tem uns caboclo aqui ali embaixo para conectar a barra e aí e como o vídeo não é deles o vídeo eu que tô fazendo é de eu decolando né para eles não op pegou 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 e fica de olho nele vai mandar baixar o gancho ou melhor e aí e aí os mancebos saindo ali ó subir né beleza tá tudo ok agora agora com outro chefe ele só conferir um negócio ali o 30 acerto altímetro a radar flap ok aí você vem cá fala que quer decolar salote tira a mão do macho tira a mão do macho começa a acelerar eles vão ajoelhar beleza coloca no máximo let's fly vamos voar uhuuu perfeito e vamos sair da frente do da trajetória do do porta-aviões vamos ir até o e-point 1 que dá mais ou menos 7 milhas e vamos subir até 500 pés e até 500 pés não precisa ser 500 pés e manter essa posição aqui até chegar no e-point 1 que é o meu caso que é mais ou menos 7 milhas só para não atrapalhar o trânsito e é isso aí decolamos era só isso mesmo como falei um vídeo para se distrair beleza e agora subir e agora subir e não é o tutorial não pessoal como eu tô explicando desde o começo só um vídeo para decolar e só uma decolagem simplesinha se bem que algumas coisas ali eu acho que tava fora do padrão né esse vídeo está sendo gravado no mês de março e vai ser postado em abril espero que até lá uma parte já tenha sido lançado então no mês de abril a aeronave vou colocar pouco vídeo a não ser a não ser que o apacho não seja lançado aí eu vou ter de caçar algum módulo que ainda falta fazer vídeos desse 2022 é isso aí pessoal não esqueça de compartilhar o vídeo não esqueça de assinar o canal valeu foi e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.